A Assembleia Legislativa cedia terceiro encontro de autodefensores do Estado de Santa Catarina. Presidente do Parlamento recebe gestores do programa voltado ao combate ao trabalho infantil. Certificação de Responsabilidade Social abre consulta pública de balanços sociais inscritos. E programa Mulher em Foco, desta semana, discute o combate à violência contra a mulher. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. Começou hoje aqui no Parlamento o terceiro encontro de autodefensores do Estado de Santa Catarina. O evento tem como meta valorizar e promover quem atua na defesa dos direitos dos alunos das APAES. O terceiro encontro estadual das APAES de Santa Catarina traz como tema principal tornar os catarinenses protagonistas da própria história. No caso dos autodefensores, que são o público-alvo do evento, é a oportunidade de se atualizar, buscar mais conhecimento. Os autodefensores são os responsáveis por defender direitos dos alunos das APAES de Santa Catarina. Eleitos pelos estudantes são os principais atores para que as APAES tenham atividades mais atualizadas e com conteúdo voltado para quem depende das unidades para ter formação estudantil. Na programação, palestras com especialistas e orientações para aplicar nas APAES catarinenses. São quase 400 inscritos no evento. Eles representam as quase 200 unidades espalhadas pelo Estado. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é apoiadora do evento, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O encontro vai até sexta-feira, no Auditório Antonieta de Barros, na sede do Legislativo Estadual em Florianópolis. A atividade tem transmissão ao vivo no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Nesta tarde, o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa, recebeu os gestores do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho. O encontro serviu para discutir ações conjuntas entre o Legislativo e o Judiciário. Para tratar do combate ao trabalho infantil, gestores de um programa do Tribunal Regional do Trabalho estiveram com o presidente da Assembleia, deputado Moacir Sopelsa. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira e teve por objetivo unir as instituições em prol da causa. A lei proíbe o trabalho para quem tem menos de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. O estado de Santa Catarina é um estado muito industrializado. E nós temos algumas situações, inclusive, de acidentes de trabalho de menores, de 14 anos, 13 anos. Há informações, inclusive, de menores de 7 anos, 8 anos. Então, isso teria que se ver, a estatística, para dar um número efetivo. Mas, infelizmente, nós temos exploração, inclusive, às vezes, análoga à situação de escravo. Para coibir essa prática, um projeto em âmbito nacional, que também estimula a aprendizagem, foi criado pelo Superior Tribunal do Trabalho e apresentado ao presidente do Parlamento, num encontro que também contou com as juízas Maria Beatriz da Silva Guber e Zelayde de Souza Filipe. Quando se trata de trabalho infantil, é importante que a Assembleia Legislativa possa contribuir e estar junto para nós, realmente, fazermos aquilo que todos nós queremos, que é o Judiciário, é o Ministério Público, é a Assembleia Legislativa, é o Poder Executivo, de que as pessoas possam estar legalizadas, orientadas e que possam exercer as suas funções, sem que essas funções sejam consideradas ilegais. E veja depois do intervalo, Certificação de Responsabilidade Social abre consulta pública de balanços sociais inscritos. A gente volta daqui a pouco. Com o fim das inscrições para a Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC, o processo entra numa nova fase. Está liberada a consulta pública, uma oportunidade para a sociedade civil se manifestar sobre as empresas e entidades inscritas. É uma etapa importante que deverá subsidiar a comissão julgadora na avaliação das concorrentes. Com o encerramento das inscrições da 12ª edição de Certificação de Responsabilidade Social, a comissão mista tornou público o rol das empresas privadas, empresas públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos, com a finalidade de dar conhecimento à sociedade e para receber a manifestação da população sobre os balanços sociais inscritos na premiação em uma consulta pública. O registro de manifestação que estiver devidamente identificado com o nome e meio do responsável, resguardado o sigilo, será anexado ao processo de inscrição da organização e submetido ao relator que estiver designado para análise. No caso de alguma intercorrência, a instituição tem o prazo de cinco dias para apresentar as justificativas e informações. De acordo com o calendário especial aprovado pela Assembleia durante o período eleitoral, a sessão ordinária que foi realizada na manhã desta quinta-feira foi a última do mês de agosto. As atividades em plenário retornam para reuniões ordinárias nos dias 13, 14 e 15 de setembro, antecedendo o primeiro turno das eleições. O calendário especial é adotado pela Assembleia Legislativa desde o início dos anos 2000, sempre em anos eleitorais. A prática consiste na antecipação para o primeiro semestre do ano de sessões que seriam realizadas nos meses de campanha eleitoral, agosto e setembro, evitando assim prejuízos aos trabalhos legislativos. Neste ano, foram antecipadas sessões nas terças e quartas-feiras no período da manhã, nos meses de abril, maio e junho. Com isso, não haverá sessões plenárias na última semana de agosto. No mês de setembro, as sessões serão realizadas somente nos dias 13, 14 e 15. Após o primeiro turno das eleições, marcado para o dia 2 de outubro, as sessões plenárias voltam ao horário regimental. Falando em eleições, Santa Catarina registrou um recorde de candidaturas para o pleito deste ano. Os números divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral apontam um aumento de mais de 23% em relação a 2018. O prazo para registro de candidaturas terminou nesta semana. Santa Catarina terá a maior eleição da história. O fim das coligações nas eleições proporcionais, aquelas que elegem deputados federais e estaduais, fez o número de registros de candidaturas crescer significativamente. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, foram 966 pedidos de registro de candidaturas feitos por 28 partidos políticos. Um aumento de 23,21% em relação às eleições gerais de 2018, quando 784 concorrentes disputaram. Os cargos com o maior número de postulantes são o de deputado estadual com 606 inscritos e o de deputado federal com 307. Cada partido poderia registrar o número de candidatos para o número de vagas disponíveis mais um. No caso de Santa Catarina, 41 para a Assembleia Legislativa e 17 para a Câmara dos Deputados. Em 2020, nas eleições municipais, era permitido o dobro. De acordo com o TRE, mais de 5,4 milhões de pessoas estão aptas a votar. Um acréscimo de 283.730 novos eleitores em relação a 2020. As mulheres continuam sendo maioria, com 51,91% dos eleitores, enquanto os homens representam 48,09%. Já os eleitores que não são obrigados a votar, os menores de 18 anos e os maiores de 70, somam 523.761 pessoas. E a seguir, edição do programa Mulher em Foco, desta semana, traz entrevista com a desembargadora Salete Somariva sobre o combate à violência contra a mulher. Nós já voltamos. Hoje foi ao ar mais uma edição do programa Mulher em Foco, um espaço para que as mulheres compartilhem suas histórias e experiências em variadas áreas, profissão, carreira, mercado de trabalho, finanças e maternidade. E esta edição, a com a desembargadora Salete Somariva. Agosto Lilás é uma campanha realizada anualmente em todo o Brasil. No mês em que se deflagra a campanha Agosto Lilás, dedicada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a edição número 92 do programa Mulher em Foco, traz a entrevista com a desembargadora Salete Somariva. O tema discutido foi o crescimento de casos de violência contra a mulher e o trabalho do Poder Judiciário para combater esse tipo de crime. Mais de 20 projetos estão sendo realizados por magistrados de todo o Estado, com o objetivo de promover a conscientização e o diálogo sobre o tema. Todos são acompanhados pela desembargadora, que comanda a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O programa Mulher em Foco vai ao ar sempre às quintas-feiras, às sete e meia da manhã, mas também pode ser assistido no canal da Assembleia no YouTube. E antes de encerrar, a gente mostra um trecho da reportagem especial produzida pela TVAL sobre os resultados de duas leis aprovadas pela Assembleia. Uma que estabeleceu o Dia Estadual de Preservação do Boto Pescador e outra que criou o roteiro turístico Caminhos da Baleia Franca. Essa legislação beneficia instituições ligadas à preservação do meio ambiente, empreendedores e comunidades de municípios da região sul-catarinense. Confira o trecho da reportagem. Santa Catarina é um berçário de baleias franca. Os mamíferos escolhem o Estado do Sul Brasileiro para passar o período de amamentação dos filhotes. Na passagem, pelo litoral catarinense, dão um show de exuberância. Motivo que atrai milhares de turistas para os costões de praias desde Laguna, no sul do Estado, até Florianópolis. Um espetáculo da natureza. As baleias franca se revezam e o mesmo indivíduo só volta para o Estado a cada três anos, quando entra no período reprodutivo. São pelo menos 120 animais que frequentam anualmente a costa brasileira. Tudo isso você vai acompanhar em uma reportagem especial produzida pela TV da Assembleia Legislativa sobre esses visitantes exóticos que viajam cerca de 8 mil quilômetros para desfrutar das riquezas das praias de Santa Catarina. A reportagem está sendo exibida durante a programação da TVA e também pode ser assistida no canal da Assembleia no YouTube. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente fica por aqui. Obrigado.